Dá uma ligada nesse time. Lucão no gol, Alain na lateral direita, a zaga com Luan e Ricardo Graça e o Riquelme na lateral esquerda. No meio campo, Souza, Douglas Luiz, Alex Teixeira e Felipe Coutinho. E na frente, Paulinho e Thales Magno. Sabe o que todos esses jogadores têm em comum? Pois é, todos eles passaram pelo menos pelo sub-20 do Vasco. É ou não é uma base forte? Acorda, vascaíno! Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no canal AVE+, segundo o canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando agora pela manhã, já escovou os dentes, já lavou o rosto, então faz o seguinte, dá o like nesse vídeo, é importante demais. Clique aqui embaixo, inscreva-se no canal e, claro, compartilhe o vídeo. Você está acordando, pessoal, também. Copia o link e joga nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Acorda, rapaziada, já para assistir os nossos vídeos aqui no canal AVE+, que tem um parceiro e esse parceiro é o aplicativo 365 Scores, o melhor aplicativo de futebol do planeta. Tempo real das partidas, campeonatos, tabelas, estatísticas, tudo tem no aplicativo 365 Scores. Você que ainda não baixou, o link está na descrição desse vídeo. Você corre lá para assistir e, com certeza, vai baixar esse aplicativo e vai ficar muito bem informado, já que o aplicativo 365 Scores é um parceiro do canal AVE+. E eu estou chegando aqui nessa sexta-feira, véspera de mais um jogo do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O time vai enfrentar amanhã, sete e meia da noite, o Vitória da Bahia. Mas sobre esse jogo eu vou falar muitos detalhes lá no nosso canal Atenção Vascaínos, no nosso Bom Dia Gigante, 10 horas da manhã, depois você corre lá para assistir, porque ficou muito bem informativo, você vai ficar sabendo de todos os detalhes sobre Vasco e Vitória lá no canal Atenção Vascaínos. Aqui no AVE+, nesse Acordo da Vascaína, eu vou falar muito sobre a equipe sub-20 do Vasco, que inclusive joga também amanhã, 10 horas da manhã, contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O Vasco, que está ali nas primeiras posições, acabou desperdiçando a oportunidade de vencer o Clássico no último jogo contra o Fluminense e, por isso, deu uma queda na tabela de classificação, mas está ali brigando, já que os oito primeiros se classificam para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Vasco, que é o atual campeão da Copa do Brasil e Supercopa, e quem sabe não conquiste também o Campeonato Brasileiro da categoria, vai ser muito importante. E até porque o Vasco vem investindo muito no time sub-20. O clube fez várias contratações, por exemplo, para essa temporada. Até fiz uma lista aqui de alguns jogadores, por exemplo, que o Vasco contratou. O Emerson Urso, atacante, que veio do São Caetano. O Lucas Pérez, zagueiro, que veio da Ponte Preta. O Tavares, atacante, que veio do Internacional. O Marcelinho, que acabou de assinar contrato, jogador que veio do Palmeiras. Assim como o Felipe Evangelista Meia, que veio do Londrina. E o Davidson Medeiros, lateral direito, que veio do Esporte. E até uma possibilidade, uma negociação bem avançada, para o Vasco trazer também o atacante Guilherme Cachoeira, que estava no São Paulo, mas que é radicado em Joinville. Então, são jogadores que o Vasco contratou para essa temporada. Além deles, o Vasco tem no seu elenco dois paraguaios, que querem também repetir, por exemplo, o sucesso de Matias Galarça e jogar no profissional do Vasco. Trata-se de Diego Fernandes, meia, 18 anos, e o atacante de 19 anos, Elias Ovelar. Os dois jogadores que vieram do Paraguai para jogar no Sub-20 do Vasco. Inclusive, foram titulares na última partida do Vasco, na Taça Guanabara, na vitória por 3 a 0. O Diego fez um dos gols. Vou trazer também detalhes lá do Bom Dia Gigante sobre esses dois jogadores. Mas o Vasco focando muito nessa questão do time Sub-20, contratando jogadores à meia confecção, jogadores mais baratos, mas que possam render grandes ativos ao clube. Alguns jogadores por empréstimo, outros jogadores já em definitivo, mas contratações importantes. E por isso, o Vasco tem que focar mesmo nessas contratações. Primeiro, falando, por exemplo, desses dois paraguaios. Diego Fernandes começa a chamar atenção no Vasco da Gama. É um meia atacante, chega, faz gols. Fez esse gol contra a equipe da Portuguesa, 3 a 0, na Taça Guanabara. É um jogador que vem ganhando muito espaço. O próprio Elias Ovelar passou por um momento de contusão, voltou à equipe. É um jogador que também briga bastante. É um jogador alto, sabe fazer gols de cabeça. É um centroavante, por exemplo, que o time profissional do Vasco tem apenas o Germancano. Não tem outro jogador ali. Tem o Daniel Amorim, mas é um jogador que veio apenas para a contratação na Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogador de ofício, assim, o Vasco não faz há muito tempo. O último, pelo menos que eu lembro, foi o saudoso Balotales, que infelizmente nos deixou. Então, por isso, o Vasco precisa mesmo reforçar o time sub-20, como vem fazendo, um trabalho sendo feito muito bacana e, quem sabe, revele novos jogadores, por exemplo, como essa seleção que abriu a corda vascaína que eu fiz aqui, para você ter uma ideia que a base do Vasco ainda é muito forte, mas precisa dar rentabilidade ao clube e também, tecnicamente, ajudar bastante ao time profissional, como fizeram, por exemplo, os Douglas Luiz, Paulinho e outros mais. Então, o Vasco precisa focar, dar tranquilidade para esses meninos quando subirem para o time profissional, fazerem um bom trabalho e, quem sabe, trazer rentabilidade para o clube e também agregar, tecnicamente, ao time do Vasco do profissional. Vamos ficar aguardando. Então, eu peço para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e, claro, compartilhar sempre nossos vídeos. Vai ajudar bastante. Daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, lá no canal Atenção Vascaínos, eu trago todos os detalhes sobre o jogo de amanhã do Vasco na Série B contra o Vitória, lá no canal Atenção Vascaínos. Conto muito com a sua audiência e também o seu like lá no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço. Ótima sexta-feira. Daqui a pouco a gente se vê no Bom Dia Gigante no canal Atenção Vascaínos. Valeu, galera. Da-da-da.